Sabe aquela sensação de nó na garganta? De algo retido que você não sabe direito explicar o que está sentindo? Pode ser que isso seja amargura. Amargura está conectada com feridas, com mágoas que envolvem a tua história. Hoje estou aqui para falar com você sobre perdão. Como é difícil simplesmente ouvir essa palavra se você tem amargura de alguém. Se você está ferido com alguém. Se você foi magoado com alguém ou por algumas pessoas. O perdão é algo que tem que ser exercido por aquele que entende que tem uma caminhada para o futuro. Porque caminhar com um perdão retido, ou seja, caminhar é amargura, só traz malefício para a pessoa que vive essa amargura. Talvez quem te feriu, quem te machucou, já prosseguiu com a vida. Já continuou andando, já vive outra história. E você é o próprio indicado que você não consegue andar. Você não consegue prosseguir, você não consegue enxergar o futuro simplesmente porque você não consegue perdoar. A Bíblia fala sobre isso. Lá em Lucas 17, por exemplo, Jesus está começando a falar com seus discípulos sobre perdão. Ele fala assim, se seu irmão pecar com você sete vezes no mesmo dia, e ele se arrepender e vier a pedir perdão, perdoa. E era algo tão sobrenatural que os discípulos falam, Senhor, nos aumenta a fé então. Porque pra perdoar eu sei que exige um sacrifício. Eu sei que não é tão simples perdoar, mas eu quero que hoje você comece a escolher perdoar. É difícil demais tocar nesse ponto porque são feridas talvez abertas aí na tua alma. Mas faz bem pra você perdoar. Faz bem pra você virar a página e começar de novo. Então, em primeiro lugar, entenda que o perdão é um processo. Perdoa-se não da noite pro dia. Perdão não significa esquecer e falar, poxa, nunca mais vou pensar nisso. Perdão é um processo. É a cada dia escolher caminhar olhando pra frente e não mais pra trás. Sabe por quê? Porque olhar pra trás é injusto com você mesmo. Porque infelizmente o que já aconteceu contigo não vai mudar. Faz parte do teu passado, faz parte da tua história, faz parte da tua constituição e já aconteceu. O importante é saber olhar pra frente agora. Então entenda que nesse processo de perdão o primeiro passo é teu. O primeiro passo pra começar a buscar cura, pra começar a buscar restauração é teu. Mas quando você dá o primeiro passo, Deus cuida da tua vida. Deus cuida da tua história. Escolha então hoje, em primeiro lugar, dar o primeiro passo em direção ao perdão. Dar o primeiro passo em direção à cura. Dar o primeiro passo em direção ao esquecimento ou pelo menos a trabalhar aquilo que tá no teu coração que ainda te causa ferida. Em segundo lugar, no processo do perdão, livre-se da culpa. O que eu tô querendo dizer com isso? Pare de tentar achar um culpado. Pare de se culpar pelo que aconteceu. Caminhe olhando pra frente. Esquece um pouco o que ficou pra trás e não adianta achar culpado agora. O importante é que você comece a trabalhar no teu coração o desejo de perdoar aquela pessoa que te feriu. De perdoar aquilo que aconteceu na tua história. De se perdoar também. Isso faz parte do processo do perdão. Livre-se da culpa agora. Você já sabia o processo em primeiro lugar, agora a culpa tá indo embora. Pra que em terceiro lugar você comece diretamente a liberar perdão pra aquilo que te aconteceu. Eu sei que são coisas graves. Talvez você tá aí pensando, poxa, mas Felipe, você não sabe o que de grave aconteceu comigo. Você não sabe as traições que eu passei, os abusos que eu sofri, as mágoas que eu tenho no meu coração. Realmente eu não sei. Mas Deus sabe. Deus conhece a tua história. E Deus sabe o quanto a falta de perdão no teu coração tá te fazendo viver amargurado, amargurada. Tá te fazendo viver em rancor. Tá te fazendo viver com traumas, com medo de que vai acontecer de novo. Então em terceiro lugar, escolha liberar perdão. Escolha realmente abrir o teu coração e falar, Senhor, eu não tenho força pra perdoar sozinho. Eu não tenho força pra caminhar olhando pra frente. Então me ajuda, Pai. Entra na minha história, cuida da minha vida e faz enxergar o perdão que eu recebi de ti. O perdão que eu recebi das minhas falhas. O perdão que eu recebi dos meus erros. O perdão que eu recebi das coisas que eu fiz de errado em relação a ti. Pra que isso seja um espelho pra que eu possa perdoar aquelas pessoas que me ofenderam. Pra que eu possa perdoar aquelas pessoas que me perseguiam. Pra que eu possa perdoar as pessoas que um dia me feriram, que até quiseram me prejudicar. Senhor, não me importa o que aconteceu com essas pessoas. O que importa é que eu preciso perdoar pra que a minha vida prossiga. Pra que a minha vida continue. Escolha perdoar. Escolha liberar perdão. Escolha caminhar olhando pra frente. Você não vai ter vantagem nenhuma olhando pra trás. Pare pra pensar nisso. Deixa eu olhar pra você sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto delicado. E eu não quero ter a pretensão de tratar isso tão rápido. Mas é um processo que tem que começar. Talvez eu esteja falando pra pessoas que sofreram abusos. Ou seja, eu esteja falando pra pessoas que sofreram traições. Que foram apunhalados pelas costas. Que simplesmente não conseguem perdoar. Nem menos ouvir o nome da pessoa que te feriu. Mas sabe por esse processo. Há um Deus que quer te fazer enxergar novidades de vida. Há um Deus que quer te fazer caminhar com alegria e não com amargura. A amargura tá fazendo mal pra você. A amargura te faz ser uma pessoa difícil de conviver e você nem percebe disso. Deixa eu orar pra você. Se apresenta ao Senhor agora. Talvez você esteja até emocionado e emocionada aí só de tocar nesse assunto. Deixa Deus cuidar da tua história. Deixa Deus agir no teu coração. E deixa te ajudar nessa questão. Pai, em nome de Jesus Cristo, olha pra essas pessoas que estão aí, Senhor. Meu Deus, são pessoas que têm histórias de vida. São histórias que envolvem mágoas. São histórias que envolvem feridas. São histórias que envolvem traumas. E só perdoando, só escolhendo o perdão, é possível enxergar um novo capítulo, Deus. Por isso agora, em nome de Jesus Cristo, invade esses corações com teu amor. Faz com que os teus filhos e filhas enxerguem que eles também já foram perdoados. Que o perdão é a essência do relacionamento de Deus com os teus filhos. E que os teus filhos de alguma maneira ganhem força pra perdoar, Senhor. Deus, eu estou falando de filhos que não falam mais com os pais. De esposos e esposas que não falam mais com os seus. Estou falando de familiares que não se falam mais. Estou falando de pessoas que têm mágoas que duram há anos, há décadas, nos seus corações. Que hoje algo novo comece em nome de Jesus Cristo. Que hoje o perdão chegue sobre essas vidas em nome do Senhor Jesus. Eu estou orando pra pessoas que não conseguem se perdoar. Pessoas que erraram no curso de suas histórias não se perdoam mais. Meu Deus, que essas pessoas saibam recomeçar se perdoando. Que essas pessoas saibam recomeçar recebendo o perdão que vem de Deus. Talvez você esteja aí me assistindo e não conhece Jesus Cristo. E nunca se entregou a Ele como Senhor e Salvador. Deixa Ele começar te oferecendo perdão. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, faz essa oração comigo agora. Ora sim comigo, Senhor Jesus. Hoje eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu declaro que eu sou pecador. Eu reconheço os meus pecados. Mas eu também reconheço o teu senhorio. Que tu és o meu Salvador. Tu és a essência da minha vida. Eu recebo hoje o teu perdão. Para que eu caminhe em novidade de vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dá a vida eterna porque eu criei em ti. Senhor, toma essas vidas em tuas mãos nessa hora. Que o perdão hoje comece. É o primeiro passo do processo. Mas o processo já começou. Deus te abençoe em nome de Jesus. Curta esse vídeo. Inscreva-se aqui no canal do YouTube. Me segue no Instagram e no Facebook. Vamos continuar em contato? Que Deus te abençoe muito. Pare para pensar. Tchau. Tchau.